Fala galera é muito bom ter você aqui pessoal a dica de hoje nós vamos te ensinar como você fazer descontaminação ferrosa das rodas do seu carro sabe aquelas limalhas de freio que fica agarrado ali nas rodas que deixa aquela roda com um aspecto feio que negócio preto agarrado e fica e é bem chato na hora de você limpar Muitas das vezes tem alguns produtos que a gente pode usar o APC pode usar também nenhum pincel alguma coisa eu vou te ensinar hoje com um método mais simples e mais eficaz com descontaminante ferroso das rodas eu vou te ensinar aqui agora como é que faz quem vai te ensinar aqui é esse cara aqui ó é o Gilberto é muito bom ter você aqui né então pessoal o Gilberto vai ensinar vocês aqui como é que faz esse procedimento e vocês acompanhem agora então pessoal o Gilberto agora vai pegar aqui o descontaminante ferroso que está aqui no reservatório e um pincel ali você percebe que esse pincel pessoal é um pincel que já foi utilizado bastante não precisa ser um pincel teoricamente novo você vai pegar e vai borrifar ele nas rodas esse produto pessoal ele não tem um cheiro muito agradável qual é a função dele quando ele bater ali você vai perceber que vai começar a ficar roxo as rodas quando começar a ficar roxo você vai amolecer essas partículas agora com pincel em alguns casos se você usar um bom descontaminante ferroso assim você vai conseguir limpar somente com um jato de pressão mas como para a gente fazer e ensinar você fazer isso em casa eu vou estar te ensinando você fazer com pincel você vai passar agora e vai começar a fazer a limpeza quando a roda está limpa ela não fica roxa pessoal lembrando que ela só fica roxa se você tiver fazendo a descontaminação se tiver alguma contaminação ferrosa ali será partícula de ferro alguma oxidação então vai ficar assim roxa feito isso você fez escovação você vai limpar ali nos cantinhos da onde tem os parafusos e todos esses detalhes ali para tirar o grosso agora você vai pegar o jato de pressão e vai dar pressão nessa roda feito isso eu vou mostrar agora para vocês a diferença do antes e do depois de uma forma bem simples de vocês fazer essa descontaminação ferrosa das rodas pessoal nesse vídeo a gente usou esse produto aqui ó foi o iron tech da marca easy tech assim particularmente tem ele tem o ironlack eu gosto muito do ironlack acho até mais eficiente que esse iron tech tem o iron z também da alcance tem várias coisas legais conforme eu falo para vocês aí a gente não tem patrocínio nenhum de marca então a gente só mostra para vocês os conteúdos que a gente usa aqui na nossa loja então esse assim da iron tech a gente usou já usei da ironlack usei alguns outros então eu estou sempre fazendo alguns testes para mostrar para vocês a eficiência desses produtos beleza pessoal é muito bom ter você aqui espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo se gostou já deixa o seu like aí se inscreve nosso canal é muito bom ter você aqui eu te espero na próxima forte abraço aí tamo junto